Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Jean, estou aqui para gravar mais um vídeo da minha próxima gambiarra e antes da continuidade, eu vou mostrar aqui minha gambiarra antiga, a Kansas, customizada vê que ela pode, é para que ela está suja, porque eu uso no dia a dia não foi moto feita para ficar na estante, é moto para estar todo dia ralando, uma pequena viagem funciona tudo, tudo ok, tudo parou, pode ver aqui, claro, um estrobo, então ficou bem legalzinho o pessoal da cidade que curtiu bastante, mas dando procedimento, a próxima gambiarra é um transportador por quê? Porque eu tenho um tuk-tuk e eu preciso transportar ele quando tem algum tipo de defeito vai servir também para transportar moto, por quê? Ele vai pegar na roda da frente, é uma plataforma elevatória hidráulica, vai levantar a roda da frente, vão prender a roda e assim vão poder transportar ele como se fosse uma carretinha, como se ele fosse uma carretinha, então não vai ter necessidade de mais nada, de corda, carretinha, de nada, é só acoplar ele no carro ou no próprio tuk-tuk e sair andando, então acompanha aí, vocês vão ver essa gambiarra sair do papel, e quem não é inscrito, aqui embaixo deve ter algum localzinho aqui para você clicar e dá um joinha, se você gostou dá um joinha, pode fazer comentário também, falando, se fizesse de tal forma seria melhor, eu não sou profissional, eu sou amador, eu só estou fazendo a gambiarra para resolver o meu problema, mas espero que inspire você também, a fazer seu gambiarra, até mais, acompanha a gente aí! Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí